O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi de 0,13% em setembro. Isso representa uma desaceleração em relação ao mês de agosto, que teve o índice de 0,19%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Os grupos que mais contribuíram para o aumento no mês passado foram habitação, principalmente por conta da bandeira vermelha de energia elétrica, e reajuste na taxa de água e esgoto. A alimentação também ficou mais cara, principalmente fora de casa, como lanches e refeições. E a bebida também. Por outro lado, a batata e o tomate registraram queda nos preços. Outros itens que também recuaram foram transporte e combustível. No ano, o IPCA já acumula alta de 3,15%.